Até as coisas que não têm inteligência, o livro, o fogo, elas têm uma intencionalidade. Mas se elas não têm inteligência, essa intenção vem da onde? Vou explicar essa, ateu. Todo vídeo que fala sobre Tomás de Aquino, todos eles falam sobre isso aqui, as cinco vias para a existência de Deus. Na verdade, é uma compilação de vários argumentos, muitos deles de origem aristotélica, que você já viu comigo na aula do Aristóteles. Todas essas vias, elas aparecem partindo de constatações empíricas. Aqui, o Aquino vai partir do que nós podemos ver no mundo. Para a partir do que nós vemos no mundo, nós conseguimos estabelecer um raciocínio de que existe um ser supremo. Ele chama a primeira prova de primeira via pelo movimento. Todo ser em movimento precisa ser movido por outro, certo? Se esse é o caso, então existe um regressão infinito, porque sempre haverá um ser que vai mover outro infinitamente. Ora, mas o regressão infinito é absurdo. E aqui ele pega essa concepção do Aristóteles. O Aristóteles também considera, como todos os gregos, o regressão infinito é absurdo. Logo, existe pelo menos um ser que movimenta sem ser movimentado. É basicamente isso que ele está falando e é a mesma coisa que o Aristóteles falou. A segunda é a partir da noção de causa eficiente. Todo ser tem uma causa eficiente que o precede. Se esse é o caso, então existe um regressão infinito, ou existe pelo menos um ser que causa sem ser causado. A regressão infinito é absurdo. Logo, existe pelo menos um ser que causa sem ser causado. E esse ser é Deus. Deus é o primeiro motor imóvel que inicia o movimento da realidade sem ele próprio ser movimentado. E Deus é a causa eficiente de toda a realidade. É uma causa não causada. Até que era o Aristóteles puro. A terceira é mais difícil. A terceira via do possível e do necessário. Eu vou te explicar através da noção de contingência e de necessidade. Um ser contingente é aquele que não possui em si mesmo, mas em outro, a sua causa eficiente. O que é causa eficiente? É aquela causa que origina alguma coisa. Qual é a causa eficiente do Vitor? É a Lili e o Pepe. É a minha mãe e meu pai. Um ser contingente é aquele que não possui em si a sua causa eficiente. Ou seja, um ser contingente é aquele que precisa de outro para lhe causar. Em outras palavras, contingente é aquilo que poderia não existir, porque a sua causa depende de outros seres. Se esses seres não tivessem se encontrado, eu não existiria. É por isso que eu sou um ser contingente. Ao passo que um ser necessário é aquele que possui em si mesmo e não em outro a sua causa eficiente. O ser necessário é aquele que possui em si mesmo e não em outro a sua causa eficiente. A questão é, existem seres necessários ou só existem seres contingentes? Essa é uma questão. Porque tudo o que a gente observa no mundo parece ser contingente. Ou seja, parece ter a sua causa eficiente fora dele mesmo. A caneca tem a sua causa eficiente fora dela, foi o produtor da caneca. Esse livro tem a sua causa eficiente fora dele mesmo. Será que tem algum ser necessário? O mundo sensível é contingente, pelo que acabamos de refletir. O mundo sensível não possui em si mesmo, mas em outro a sua causa eficiente. A causa do mundo sensível não pode ser contingente, porque caso ela fosse, haveria um regresso ao infinito. É absurdo, segundo os padrões gregos e medievais. Algo contingente não é algo que tem a sua causa eficiente fora de si mesmo? Ora, se a gente chegou à conclusão que o mundo inteiro é contingente, tudo o que a gente olha tem uma causa fora dele mesmo. A causa do mundo poderia ser ela mesma ou contingente? Se ela fosse, então, a causa do mundo teria uma causa. E contingente é ter a causa fora de si. Ora, se a causa do mundo tivesse uma causa, a pergunta voltaria. A causa da causa do mundo é contingente ou é necessária? Se ela for contingente, a causa da causa do mundo tem uma causa. A causa da causa da causa do mundo tem uma causa. Aí a pergunta volta. A causa da causa do mundo tem uma causa? Vai ao infinito. A causa do mundo sensível não pode ser contingente, porque caso fosse, haveria um regresso ao infinito, o que é absurdo. Logo, existe pelo menos um ser necessário. Por quê? Porque é preciso um ser necessário para que eu conceba os seres contingentes. Curiosa essa causa, né? Ela é mais complicada, mas ela é bem legal. Ela é bem legal, você é de convir. Olha outra, olha outra. A quarta via é dos graus que se encontram nas coisas. São palavras do Tomás de Aquino. Os seres apresentam graus de perfeição menores e maiores, mais e menos sábios, mais e menos justos, mais e menos bonitos. Para haver graus intermediários de perfeição, é preciso que exista o grau máximo de perfeição. Do contrário, não haveria parâmetro de onde poderiam derivar. O Vítor é mais careca, o Vítor é menos inteligente. Ou seja, o mais e o menos é dito daquilo que é o máximo. O Vítor é menos inteligente porque existe a inteligência máxima. Logo, existe o grau máximo de perfeição. O grau máximo de perfeição é chamado de Deus. Quinta via, governo das coisas. Aqui o que está em jogo é a compreensão de causa final, que é aristotélica, lembra? A causa final diz que as coisas agem conforme a um fim. Se o fogo queima para cima e a pedra cai, a explicação atual é força da gravidade. O Aristóteles não tinha essa hipótese. O Aristóteles dizia, se um livro cai, é porque ele deseja cair. Sim, era essa a explicação antes da hipótese da gravidade, se você não sabe. O Aquino fala assim, veja, até as coisas que não têm inteligência, o livro, o fogo, elas têm uma intencionalidade. Mas se elas não têm inteligência, essa intenção vem da onde? Explica essa, Teu. Olha, essa intenção só pode vir de algo que a gente não sabe de onde é, mas vem. Esse algo, essa inteligência, e da intenção disso aqui cair, é Deus. Olha só que interessante. Tem muita coisa aqui que é interessante. E é claro, isso aqui não é definitivo. Muita gente contra-argumentou o Tomás de Aquino. Mas o meu papel aqui é só te explicar como é que ele chegou nessas vias. Muita gente contra-argumentou o Tomás de Aquino.